Oi, oi minha gente, tô voltando com esse novo vídeo aqui pra vocês E hoje, gente, eu vou trazer um vídeo que foi pedido aqui no meu canal, nos comentários do meu canal Por isso que é muito importante você ficar atento aos comentários, gente Porque toda vez eu dou uma lida nos comentários e pego muita dica de vídeo pra gravar aqui E esse vídeo, gente, é um vídeo um pouco íntimo, né? Mas, assim, também nada demais, toda mulher usa e também nós, mulheres trans, usamos Papo calcinha, literalmente calcinha, gente Hoje eu vim falar sobre as minhas calcinhas para esconder o nosso amiguinho Gente, então, não tem como falar de calcinha, né, pra gente sem falar de acoendação O que é acoendação? Acoendação é você trucar, é você esconder o seu amiguinho, o seu bichinho Gente, eu tô usando esse vocabulário assim porque o YouTube, ele é cheio de frescura Se eu falar qualquer coisinha aqui, bloqueia meu vídeo É um papo que qualquer pessoa de qualquer idade pode ver Mas tem essa coisa do YouTube, né? Então, por isso, eu já peço pra você se inscrever no meu canal Se é a primeira vez que você me assiste, muito prazer, meu nome é Rosa Fernandes Seja bem-vindo Não esqueça também de dar joinha no vídeo, que é muito importante, gente Mete o joinha, é muito importante Se esse vídeo tiver muito like, eu trago mais vídeos como esses, tá bom? Então, repassa o vídeo Bom, gente, quando eu comecei a minha transição Uma das coisas que me assustavam um pouco na vivência, né, de mulher trans É a questão da acoendação Porque eu sempre pensava, nossa, não sei se eu vou conseguir esconder meu amigo Mas hoje eu posso dizer que qualquer pessoa, de qualquer tamanho, de qualquer... Enfim, dote ou não Consegue fazer a acoendação de uma boa Claro que o modelo da calcinha vai ajudar muito Mas no meu caso, eu nem preciso comprar calcinha específica pra poder acoendar Eu consigo acoendar sem calcinha específica Tanto é que eu tenho aqui umas sete calcinhas Eu vou mostrar só duas delas Que não são calcinhas de acoendação A primeira é essa aqui que veio num conjuntinho de... 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 De biquíni Ela é bem pequenininha Ela é tipo PP Mas fica... E fica bem apertadinha E eu consigo acoendar com ela, gente Eu consigo acoendar com ela Claro que não fica perfeito Fica um pouquinho inchadinho lá frente, sabe? Ela é assim O fundo dela é assim Se liga nesse fundo Ele é muito importante Olha como esse fundo é estreitinho, tá vendo? Mas eu ainda consigo Já é mais de boa Porque o tamanho dela já é bem maior E ela dá pra você usar como cintura alta Então por isso que ela tem que ser maior E o fundo dela já é bem mais largo, ó Tá vendo? Então aqui já me dá um pouco mais de conforto Ó Ela é muito bonitinha Gente, eu acho que eu paguei 10 reais nela Bom, essas duas calcinhas toda mulher já conhece, né? São calcinhas normais Não tem nada demais Mas a calcinha pra acoendação é diferente Ela é um pouco mais resistente O tecido é tipo mil vezes melhor Ela tem uma costura muito, assim, precisa E o fundo dela também é diferente Vou mostrar pra vocês Eu tenho, na verdade, seis calcinhas de acoendação Eu uso mais quando eu vou usar roupa muito justa Quando eu vou pra praia Quando eu vou pra piscina, né? A primeira é essa aqui, gente É essa aqui Ela é de rendinha Olha como ela é fofa Ela tem esse acabamento Gente, isso aqui é totalmente costurado numa máquina específica É lycra, se não me engano Lycra é o tecido É um tecido muito bom e resistente A costura é finíssima E, gente, ela estica muito Ela fica muito precisa Tem esse detalhe aqui na frente E o fundo dela, ó Como estica, gente Tá vendo? Essa parte da frente como é larga também E o fundo dela estica Porque, né? A gente tá falando desse tecido aqui Estica bem Bom, gente Vamos pra segunda calcinha A segunda, ela é assim Essa aqui é a que eu uso na praia, gente Ela é assim Ela também tem o mesmo acabamento Ó Eu ainda acho que essa é um pouquinho só mais larga Ela é muito discreta pra você usar na praia Inclusive, vou deixar uma foto aqui Deu na praia com ela Ela veste muito bem Porque ela é modelo fio dental Então ela veste muito bem Por ser modelo fio dental Fica sexy Fica discreta E você fica uma gostosa com uma calcinha dessa, gente Da frente não tem renda Ela é toda lisa Então por isso, gente Ela simula muito bem Um biquíni Uma parte de baixo do biquíni Tá vendo? Mas dá pra você usar também sem ser biquíni Sem ser com a parte de cima de biquíni normal Ela cuida super A terceira é a mesma Da que eu mostrei Só que o diferencial dela é que ela tem renda E outra diferença dela é que Essa tira aqui, ó É maior Cadê? Calma Ó A tira dela é maior Quanto maior a tira Mais resistente Mais aquendadinho Vai ficar tipo Aqui não fica nada inchado Fica tipo reto assim Fica tipo parecendo Realmente, gente Não fica É o fio dela Não é tão fio Mas fica fio dental Mas não é aquele fiozinho Que a gente gosta Mas essa aqui é bem resistente, né? Ela é muito boa, gente Ela é muito boa Muito boa mesmo Eu gosto muito Sem falar nesse acabamento, ó E, gente Quando você usar uma calcinha dessa Que você sai assim Você se sente muito mais segura, né? Porque você consegue esconder Você consegue de boa, sabe? Claro que no começo Pode ser um pouquinho complicado Muita menina reclama que dói É normal tudo isso acontecer Mas você se acostuma Vai por mim Você se acostuma O negócio não é desistir E ficar usando ela Vamos pra última calcinha agora Todas as calcinhas que eu mostrei São bem discretas E Essa aqui não poderia ser diferente Que ela é bejizinha Uma das minhas calcinhas Tem tipo compartimento Porque tem umas que tem compartimento Pra você colocar ali o bichinho Então Ó, como ela é Tô vendo? Ela é muito de boa, gente Ó, estica O fundinho Muitas meninas Compram calcinhas No modelo tanga Também funciona, gente É quase a mesma coisa Só que Eu recomendo você comprar Só que o que acontece Eu recomendo você comprar Em lugares específicos Que vendam calcinha Pra gente, tá bom? Porque é a nossa anatomia É a nossa fisiologia Pode ser que você se machuque Com uma que não seja Eu consigo usar As que não Que não Que não são de acuidade boa Eu comprei essa aqui Realmente No comecinho De tudo Então eu tenho elas E elas são realmente muito boas Dão um conforto bem maior Do que a de normal Inclusive eu quero comprar de novo Acho que ano que vem eu compro Então assim, gente São calcinhas Que são Que trazem conforto pra gente Que trazem É Um rolê assim De você ficar confortável De você ficar bem E gente Essas calcinhas de Aquendá Que eu vou dizer onde é Eu não tô sendo patrocinada Por ela Mas Eu compro diretamente De uma mulher trans Chamada Sandy Mel Sandy Mel Eu vou deixar o Instagram Aqui dela Pra vocês verem Ela tem calcinhas Maravilhosas Ela trabalha super bem Se vocês chegarem lá Falem que vieram por mim Pela Rosa Ferna Tá bom? Vai que a gente faz uma parceria Aí Não sei E gente As calcinhas dela São muito boas Eu gosto muito Bastante Sou suspeita pra falar Sem falar Porque também a Sandy Mel É um amor Atende a gente super bem E gente Essas são as minhas calcinhas Não tem nada de mais Eu espero que com esse canal A gente desmistifique Coisas sobre mulher trans A gente Nós somos pessoas normais Sabe? Nós somos mulheres Como qualquer outra Usamos calcinha Usamos tudo Assim Não tem nada de errado Assim Porque as pessoas Às vezes Desfetistizam Nossa existência E tudo que é relacionado A gente Parece que tem que ter Um cunho sexual Então Eu trouxe essas calcinhas aqui Mas em nenhum momento Eu tô falando De sexo Sabe? Eu tô falando De conforto Eu tô falando De se sentir bem Eu tô falando Também de se sentir Eu tô falando Também de autoestima Sabe? Em nenhum momento A gente precisa Tá vindo aqui Pra falar de sexo Própriamente dito Então E eu sei Que muitas vivem Nesse mundo E muitas vivem Nessa pressão E muitas querem Sair disso Mas a gente Não pode julgar A gente não pode A gente tem que apoiar E mostrar Outras realidades E mostrar Outras possibilidades E é isso gente Essas foram as minhas Calcinhas De acuendar Qualquer dúvida Gente Coloca aqui nos comentários Real, oficial E gente Por favor Vou pedir Fazer um apelo Aqui pra vocês Me sigam lá no Instagram Tá bom? Não deixem de me seguir No Instagram Me acompanhem Tempo real Por lá Eu Tô com a meta De fazer o Instagram Crescer Então eu preciso Que vocês Me acompanhem Por lá Tá bom? Eu fico por aqui Super beijo Não se esqueça também De se inscrever No meu canal Se inscreve aí Que é muito importante Ativa as notificações Do canal Porque toda vez Que eu postar um vídeo Você vai ser o primeiro A primeira a saber E dá aquele famoso like Não vai embora Sem dar o like Tá bom? Super beijo Até a próxima Fuuu Tchau 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 Tchau